Música Olhando pra mim Sei que não sou capaz Olhando pra ti Todo medo de sãs Desponte agora E passa o Jordão Com a minha palavra em seu coração Pois onde pisar A planta de seus pés Ali abençoarei Nunca te deixarei A tua voz Me chama Aí Tua promessa Me faz prosseguir Fiel é o Senhor Que me enviou Forte e corajoso Sem temor Eu vou Eis-me aqui Olhando pra mim Olhando pra mim Olhando pra mim Sei que não sou capaz Olhando pra ti Todo medo de sãs Desponte agora E passa o Jordão Com a minha palavra Em seu coração Pois onde pisar Pois onde pisar A planta de seus pés Ali abençoarei Nunca te deixarei A tua voz A tua voz Me chama Aí Tua promessa Me faz prosseguir Fiel é o Senhor Que me enviou Forte e corajoso Sem temor Eu vou Eis-me aqui Eis-me aqui A tua voz Me chama Me chama Ali Tua promessa Me faz prosseguir Fiel é o Senhor Fiel é o Senhor Que me enviou Forte e corajoso Sem temor Eu vou Eis-me aqui Fiel é o Senhor Fiel é o Senhor Fiel é o Senhor Que me enviou Fiel é o Senhor Forte e corajoso Sem temor Eu vou Feis-me aqui Mão Quê Me enviou Tua promessa Obrigado.